Este programa é livre para todos os públicos. Canção Nova, sorrindo pra vida! Coisa boa chegar até a sua casa com o nosso programa, aqui direto de Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo, a casa da Canção Nova, né? Já deixo o convite pra você um dia vir aqui nos conhecer, vou abraçando a família Canção Nova, que há muitos anos nos conhece, e quem está chegando hoje, seja muito bem-vindo à nossa programação, vamos abraçando os nossos ouvintes pela rede Canção Nova de rádio, também, tanto os ouvintes quanto você que está acompanhando pela TV Canção Nova, eu convido você também a entrar lá no YouTube, no nosso canal TV Canção Nova ao vivo, dá pra você acompanhar em qualquer lugar do mundo, né? A programação da Canção Nova neste canal, tá bom? Se você quiser acompanhar em outro horário a programação da Canção Nova, como nosso arquivo, né? Ele fica no Canção Nova Play lá no YouTube, tá bom? Dois canais muito interessantes pra você marcar sua presença, tá joia? Então se inscreva nos dois, Canção Nova Play. No TV Canção Nova ao vivo, você vai já mandando sua mensagem, seu pedido de oração, vai aí partilhando com a gente os desafios da sua vida, e claro, né, sempre unidos em oração, pelas suas intenções. Vou dando bom dia aqui pra nossa equipe, sem vocês a gente não entraria no ar. Então os nossos cinegrafistas, produção, direção, eles representam uma grande equipe, né, da Canção Nova nos bastidores, pra colocar toda essa programação no ar. Vou abraçando meu pai, fundador Monsenhor Jonas Abib, que sempre tá ligadinho na nossa programação. Beijo pro senhor, nós o amamos. E toda a família Canção Nova, tantos os colaboradores, como os missionários. Graças a Deus, hoje, mais ou menos, tá aqui com a gente. Bom dia, Márcio. Olá, bom dia. Tá bem, meu irmão? A paz. Hoje eu vou começar já dando café pra você, que ontem... Por favor. Ontem você ficou sem café, gente. Eu vi, ontem a Paula tava aqui apavorada, que ela tava fazendo papel da Val dela. Né? Só faltou cantar. Pô, aí graças a Deus. Mas eu vi que ela ensaiou ali, ela... Não é que ela se segurou, mas eu tava já... Gente, no final do programa, a caneca do Márcio tava seca. E aí eu fiquei sem café, mas... Aí, hoje tem cafezinho pra você. Tá certo. Mas hoje você já pega o da Val, que hoje ela tá aí. Bom dia, querida, rapaz. Deixa eu te abençoar. Hoje eu vou tá mais calminha, né? Hoje vai. Hoje eu vou tá mais calminha. Conta pra Val da arte que nós fizemos sem ela. Ela tava batendo o pênalti, te defendendo, né? Tava jogando em todas as posições. Bom dia, Val. Tudo bem? Graças a Deus. Aqui, vamos ao seu café. Olha o seu cafezinho. Muito obrigada. Mas eu fiquei sabendo que ela fez um golaço, não é não, minha gente? Arrebentou. Ontem, não foi? Foi. Golaço. Vou voltar com tranquilidade. Por isso, ó. Por isso a gente pode... A gente pode até perdoar as canecas vazias de café da Valdejo. Não, nada de faltar. Minha boa, gente. Vamos anotar aí, Salmo 133. Você que tem a Bíblia e tradução da CNBB, que é a que nós usamos aqui no Sorrindo para a Vida, para quem acompanha pela Bíblia, Ave Maria e outras traduções, talvez seja o Salmo 132, tá certo? Mas Salmo 133 é o Salmo inteiro, porque ele é bem curtinho. São três versículos apenas, não é? Então, já separe aí na sua Bíblia o Salmo com o qual nós vamos rezar. E eu aproveito aqui a oportunidade para perguntar para todos nós aqui, não é que está todo mundo colaborando, ajudando o projeto Daí Minha Almas? Pô, pergunta, Marcos. É porque a evangelização, minha gente, é um privilégio de todos nós. É dever, mas é graça. Como é bom poder participar desta graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor que quis contar conosco no seu plano salvador, como agentes, como pessoas ativas. A evangelização, ela nos alcança para o nosso bem, para a nossa salvação, mas ela também nos envolve para nos fazer canais da graça de Deus, instrumentos vivos da ação de Deus nesse mundo. E quem evangeliza faz isso. Então, hoje eu quero convidar a toda a família Canção Nova que está acompanhando aqui o Sorrindo para a Vida. Também você que está começando a acompanhar hoje a Canção Nova, para sermos evangelizadores juntos. Não é como assim, Márcio? Todo esse sistema Canção Nova de comunicação, 24 horas por dia evangelizando, ele se mantém através da colaboração daqueles que o acompanham, dos sócios evangelizadores, daqueles que sintonizaram um dia esse canal, seja na rádio, na internet, na TV, se encantaram com o bem que Deus derrama por meio dele e tomaram a decisão de ajudar. É assim que a Canção Nova se mantém no ar. Ela não conta com patrocinadores comerciais, mas com a boa vontade do povo de Deus. Ah, é verdade. Homens e mulheres de boa vontade. Então, já vou pedir para a nossa direção colocar aí na telinha o meio para ajudar, né? Esse canal que é o doação.cancionova.com. Ah, na tela. E convido você, faça a sua doação, ajude a Canção Nova, principalmente, Paula, porque a gente começa já a se direcionar para a última quinzena, né? É, não vamos perder tempo não. Um dia de cada vez, cada um fazendo a sua parte, aí nós vamos atingir o 100% do projeto da Emi Almas, que são as despesas, né? Todas que a Canção Nova assumiu pela evangelização. Você percebe até os nossos intervalos, não tem propagandas comerciais. E quem mantém tudo isso? Quem ama, quem já conhece. Você que não conhece, vai conhecendo, né? Porque a gente só ajuda aquilo que a gente conhece. Essa é a verdade, né? Márcio vai ficar feliz, aval. Vou receber aqui o Cassiano e o Sapo, mas olha que legal. Meu nome, deixa eu ver certinho, é Aline, eu acho. Vamos ver, daqui a pouco tem o nome dela aqui atrás, eu acho que vai ser melhor para eu conferir. Não, não é Aline, é Alcione. Alcione, perdão. Sou sócia da Canção Nova há mais de 18 anos. Fui evangelizada pela minha mãe e minha avó paterna na vida. E conheci a Canção Nova quando ainda só tinha rádio, Paula, na minha cidade, em Cacá... Me ajuda aqui, Cassiano, já vai chegando. Vamos lá, vamos chegando. Cataguases? Cataguases. Cataguases. Terra boa, hein? Terra boa? Terra boa. É, Tim, de você? De o bar? Terra boa, gente. Quero mandar um abraço para a família Tavares. Amigos queridos lá de Cataguases, que eu amo tanto. Marina Tavares, Fernando Tavares, Bruno Tavares, seus pais, pessoas muito queridas. Quem estiver acompanhando Sorrindo para a Vida, leva lá o meu abraço carinhoso dessa gente que eu amo tanto. E Alcione deixou aqui a aliança da mãezinha dela. Já tem até o recibo aqui que a nossa equipe recebeu ali no santuário. Alcione deixou a aliança do testemunho da mãe e pediu aqui para a gente mandar aquele abraço no nosso Sorrindo para a Vida. Então um beijo, vai para Cataguases, Minas Gerais. Oi, Cassiano. Oi, Paula. E me chamando de Val já? E aí, você viu, Val, que a Paula encarnou bem com o papel na gente. Prazer, Paula. Ela ainda não conseguiu. Muito prazer, viu, Paula? Muito prazer. Paula Guimarães. Opa, bom dia, Cassiano. Bom dia, Cassiano. Vou te dar mais café. Toma um cafézinho, Cassiano. Capricha aí na dose, olha lá. Bom dia, Paula. Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. É que eu estou com a Val na minha cabeça. Eita. É que a gente vai em missão no próximo mês e eu estou com... Está ligada na Val. É, hoje eu fui... Bom dia, viu, minha gente? Bom dia, família Canção Nova. Que Deus abençoe vocês. Eu trago aqui com muita alegria, muitos abraços. Ontem eu estive lá em São José dos Campos, na comunidade Cordeiro de Deus. Nossa, quase que um couveu dentro do carro de tanto abraço que eu tinha que trazer para essa bancada linda. Que Deus abençoe esse povo maravilhoso. São José ama muito a Canção Nova, né? Demais, demais. Coração do nosso Vale do Paraíba. Bom demais, viu, Paulo? Bom demais. Olha o maestro aí. Vou tomar café. Vai tomando café para você acordar. Nós vamos mudar o nome do nosso programa, vai se chamar Acordando para a Vida. Ou Gargalhando para a Vida, né? Boa. É isso aí. Você está bem, Maestro? Estou ótimo. Estou sempre ótimo. Vou aproveitar e mandar um abraço lá para Itapevi, para Lílian Barbosa, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Lílian Barbosa e Itapevi. Eu mandei uma fofurice para vocês. Você quer que eu fale que eu estou aqui com o Henri de Nilópolis, lá, netinho da Angélica. Olha aqui, ó. Ah, gente, vamos mostrar. Dá para pegar aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Arruma aí no celular para mostrar. Olha aí, ó. Eu e o Henri lá de Nilópolis, Rio de Janeiro. Gente, que coisa mais linda. É o fofurice do sapo. Já está sorrindo para a vida. Como é que é? De onde é? Nilópolis, Rio de Janeiro. Nilópolis, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Coisa boa. É netinho da Angélica, gente boa, que gosta da canção nova, está sempre aí, nos ajuda sempre, são sócios e tudo mais. Ô, Val, eu vou te receber aqui com uma novidade aqui no Sorrindo para a Vida. Que monte essa novidade? É o seguinte... Então derruba a bola. Opa. Derrubou. Ah, peraí que a Lu pega. Peraí, daqui a pouco ela pega. Mas eu vou mostrar. Olha aqui, Val. Olha você aqui na Sorrindo para a Vida. Caraca. Nós somos um timaço. É o seguinte, Família Canção Nova. Olha aqui, a camisa da Val. Olha só, eu vou mostrar. Val, camisa 8. Combinado, Val? Que massa. Nós somos a seleção de Jesus, tá bom? É. Aqui. Eu fiquei chique também, minha filha. A Paula é a sua avó, que é a camisa 9, gente. Vou mostrar eu aqui. Me colocaram até meio loirinha. Olha aqui. Paula, camisa 9. Sim. Tá joia? Essa é a criatividade da nossa produção. A Lu. A Lu que teve essa ideia. Vou pegar aqui o Márcio. Márcio. Márcio, olha a tua carinha. Márcio é o craque do time, que ele é camisa 10. Então, eu quero reivindicar isso. Que história é essa do Márcio ser camisa 10? Já não tô entendendo. Entendeu? Por que que nós somos... Eu, a camisa 9. Ô, Paula, mas a vantagem é que a gente tá no mesmo time. Isso. Pera aí que nós vamos contar essa. Pera aí. Gente, agora, olha a simpatia. Ah! Olha aqui, gente. Olha só. É a hora de quem tá pela rádio correr pro YouTube pra ver... É, e a camisa 7, né? Camisa 7. A camisa 7 é que faz lançamento pra camisa 10. É. É isso aí, ó. Então, tá bom. Sapo, quase que eu te derrubei aqui. Mas é o seguinte, e tem cantor também. Tem cantor. Hoje é o Cassiano. Hoje é o Cassiano, tá? A gente tem que pôr... Olha lá, Cassiano. Tem que pôr uma barba nele aí. É. E camisa 6, tá bom? Camisa 6, tá bom. Todo cantor, então, tem a camisa 6. E é o seguinte, eu e a Val vão formar um time, vou colocar aqui. E o Sapo com o Márcio, outro time. Tá bom? Ok. Aqui tem a torcida. Olha, eu achei incrível a torcida. A bola não vai sair de dentro desse gol aqui, ó. Vai dar a obra. Você, cantor... Não vai nada. Eu acho que eu vou pôr o cantor junto com a gente, Val. Claro. E tal. Mesmo assim, não vai adiantar. Mas é o seguinte, eu quero convidar toda a família Canção Nova, a gente tá brincando aqui, que no final é assim. No final, ganha todo mundo, combinado? Porque quem ganha é a evangelização. Ok. Projeto da Emi Almas, tá bom? Mas a gente vai brincar com carinho aqui. Quando você fizer a sua doação para o projeto da Emi Almas, você vai marcar lá na sua rede social, na rede social do Sorrindo para a Vida, vamos combinar assim? A hashtag time Val e Paula e time Márcio e Sapo. Então, quando você for doar para o time Val e Paula, você coloca a hashtag Val e Paula. Quando você for doar para o time Márcio e Sapo, você coloca time... Vai ficar feio para o nosso lado, hein, Márcio? O Márcio, não é por nada não, se prepara, porque eu sou uma mulher que gosta, sou competitiva, Val. A gente senta para ganhar. Entra para ganhar. Bom dia, Val. Seja bem. Bom dia, quer dizer que... Eu não vou ficar assim tão preocupado, porque tem um time do outro lado que vai ajudar eu e o Sapo. Ah, sei. Você acha que a gente tá entrando sozinho? Você acha que a gente tem time também? Não, eu vou ficar sossegado por causa disso. Eu vou na sua, eu vou na sua. Vai vir socorro. Vai vir socorro para nós, sabe? Eu vou vir na sua, eu vou ficar na sua. Ô, Val, mas eu achei incrível. Cadê a torcida? Vamos mostrar a torcida? Vamos mostrar a torcida aqui. Olha só a torcida do Projeto da E-Mail. São sócios da Canção Nova. Quem será você aqui, gente? Tem um aqui que tá gritando. Olha aqui, olha essa aqui, ó. Olha essa aqui. Ah, essa aí é a Senira. Tem o Gaspar de São Paulo, tem os nossos amigos sacerdotes, os nossos amigos dos irmãos evangélicos. Tem o povo que acompanha o Sorrindo pra Vida fora do Brasil, que também tá aí na torcida do Projeto da E-Mail. Mas a torcida é grande demais. Fez a doação, coloca lá assim, ó. Feito. No nosso Sorrindo pra Vida lá do Instagram. Time Paulo e Val. Combinado, Val? O Paulo, eu já entrei, hein? Já entrei com o nosso time. Já posso dizer que a gente tá fazendo um golaço? Ah, já comecei. Põe a hashtag. Fazendo gol. Hashtag time Paulo e Val. Paulo e Val. Gente, essa doação foi da nossa amiga Glória. Glória Margarida. Um abraço pra senhora. Ela tá aqui na Canção Nova, me entregou em mãos. Antes do programa começar, ela diz, Bom dia, Valdênia. Sou Glória Margarida Dias. Estou enviando este algo a mais. E o valor é em virtude ao meu aniversário, que foi no dia 10, último 10 de agosto. Fiz 65 anos e por isso estou fazendo o Pix Idade. E também o valor dos 20 anos do Sorrindo pra Vida. Boa! Olha só. Ela somou os dois. Somou os dois. Ela falou, são muitas graças alcançadas através desta TV que tanto bem nos traz a nossa vida. E ela terminou e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Gente querida. Do Rio de Janeiro, tá com uma amiga lá. Estão ali sentadinhas acompanhando o Sorrindo pra Vida. Um abraço pra senhora. Muitíssimo obrigada por nos ajudar nesta missão de evangelizar. Tá ok? Entra pra esse time, mas esse time é o time da evangelização. Final todo ganho. Todos aqueles que estão lutando pra que a evangelização siga em frente. Bom, família Canção Nova, eu quero abraçar. A Paula deu ali já um abraço pros mineiros de Cataguás. Ah, e a propósito, gente, um beijo pra todos da minha cidade. O Bá ama a Canção Nova, gente. Que coisa maravilhosa. Obrigada, Conterrâneos, pelo carinho, pelo amor. E a Canção Nova ama o Bá. Ai, ama mesmo, né? Um beijo pra cada um com quem eu tive a oportunidade de me encontrar. Um abraço grande. Todos dizendo, dá um abraço na bancada. Eu amo a Canção Nova, o Sorrindo pra Vida mudou a minha vida. Um beijo muito grande. Um beijo pra Lu, que eu encontrei minha amiga lá de muitos anos, né, Aline? Um beijo pra você, Aline Val. No Sorrindo pra Vida, manda um abraço pra Lu. Ela é enfermeira, trabalha no Hospital Santa Isabel. E conta todas as histórias do Sorrindo pra Vida. Sabe de tudo. Conta a palavra de Deus. Fala das notícias da Canção Nova. E é claro, motiva o povo de Deus a nos ajudar na missão de evangelizar. Ligadinha, né? Um beijo pra você, tá ali ligadinha. Ô Val, a gente tava mostrando aqui a seleção, né, de Jesus, né? O time ganhador aqui pra frente, assim, ó. Mais pra frente das meninas, né? É. A gente, é o seguinte, nós estamos no ritmo da Copa. Mas cuidado com o contra-ataque, viu? É. É. Mas é o seguinte, o cantor tá vindo pro nosso lado também pra nos ajudar. E aí é o seguinte, nós estamos no ritmo da Copa, né, gente? É ano da Copa do Mundo, né? Então a gente, eu queria agradecer a Lu, a nossa produtora aqui. E ela falou, Paula, é o time do 100%, representando toda essa família Canção Nova, lindos sócios da Canção Nova. E já vai marcando. Fez a doação, já marca lá. Essa nossa amiga aí, só faltou colocar a hashtag time Paula e Val. Aí tá na tela, lá o diretor colocou. Não deu tempo. Não deu tempo, ela chegou antes, né? Mas a partir de agora, as doações chegando, você já coloca. Que no final, Márcio, do mês, a Lu, que é a nossa produtora, ela vai contar lá quantos, né? Que vieram pro time da Paula e da Val, quantos vieram pro time do Márcio. Combinado? Você viu que a Paula tá empolgada, né, minha gente? A Paula tá empolgadíssima. Ah, nós vamos lá. A população diminuía de tamanho e subia ali em cima. A gente já ia jogar bola. Fala nisso, cadê a bola? Mas olha só, deixa eu seguir aqui, mandando um abraço pro povo de Deus maravilhoso. E a Maria do Carmo Gomes, ela também enviou doação para o Santuário do Pai das Misericórdias. Ela é arrecadadora da Canção Nova e deixou aqui as alianças dela. Ela disse, gente, no bilhetinho que ela é viúva há dois anos e meio. Enviou aqui as alianças dela e do esposo pra ajudar a Canção Nova nesta missão de evangelizar. Celso já tá aqui de volta, né, Celso? Celso, Laurindo, tá aqui, olha. E ele já vai pegar e mostrar pra vocês essa imagem linda da Maria Aparecida. Ela mora em Montes Claros, Minas Gerais. Olha só, mandou esse colar, essa joia. E também pra ajudar a Canção Nova. Agradecendo todo o bem que a Canção Nova fez na vida dela. Muitíssimo obrigada. A Vanessa, ela é de Zoazeiro. Vanessa Aparecida enviou um anel. A gente colou aqui, olha, pra gente mostrar pra vocês no papelzinho. Mas a Vanessa deixou aqui pra nós também pra ajudar o Santuário. E por fim, eu mostro a doação da Suzana. A Suzana também enviou três alianças. Ela diz doação de prata. Pra ajudar aqui, deixa eu mostrar pra vocês que são três, né? Pra ajudar também na manutenção do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente agradece de todo o coração. Muitos trazem na caravana. Outros trazem, enviam através dos correios. Mas a você, nosso Deus lhe pague. Nossas orações. É uma forma de agradecimento. A gente não tem como mensurar. Vou pegar aqui o exemplo da Maria do Carmo. Viúva há dois anos e meio. Poderia estar aguardando a aliança do esposo. Deixando pra um dos filhos. Não é pra poder contar as histórias. Mas ela fez questão de eternizar o amor, a união. E também como forma de oração pela família. E deixou então pra nós essas alianças. Minha querida, Deus abençoe você, sua família. Conte com as nossas orações. Cada Eucaristia que é celebrada no Santuário do Pai das Misericórdias. É também por suas intenções. Pois é, linda. O que eu vou mostrar? Diga. Ô, Val, tem gente aqui falando assim, ó. Por que que já não faz a doação pros dois times pra ninguém ficar triste? Belezinha. Eu assumo e também não. Aí, Márcio. Eu concordo. Aí vai fazer pros dois. Já põe as hashtags lá. Que a Lu vai contar no final, viu, gente? Mas obrigada. O pessoal já tá colocando. Vai lá no Sorrindo Pra Vida, arroba canção nova ponto com. Fez a doação pro J.D.M. Ganhamos pro time de Jesus. Todo mundo vai ganhar, né, gente? Mas você já coloca lá a hashtag dos nossos times aqui no Sorrindo Pra Vida, Val. Isso mesmo. Eu vou mostrar aqui uma fotinho da Aline. E ela colocou assim, Val, é a minha bênção. A bênção de Deus é a Alice. Ela diz, Deus me deu de presente depois de um período em que passei por uma doença. Onde aprendi a me abandonar nas mãos de Deus e vi a minha fé se renovar depois de todo o mal que passei. E aí veio a recompensa. Confiar no Senhor, ela dizendo, Aline, é sempre o melhor. E aí ela tá aqui, ó, com o melhor de Deus na vida dela. Tá com vestuário canção nova. Olha que fofurice, gente. Ai, meu Deus. Ai, que delícia. Ai, que charme. Não tá? Aquela tal mãe, tal filha? Escolheu bem, hein, mamãe? Ficou linda. Produziu, foi ali, né? Ficaram lindas. Linda, linda, linda. Essa é a Lilás Mescla, Márcio. Isso. Não é? A música. Camiseta linda, Deus me ama como sou. Delicada, né? Você vê assim. É bem suave essa cor, mas é tão bonita. Linda, linda, linda. Tem lá no nosso site, tá bom? Dá uma conferida. loja.cancionnova.com. A hora já vai adiantada. Já convido você a deixar o seu testemunho, deixar a sua fotinha. Tem cada fotinha linda. Tem foto de família. Se tivesse tempo, ia botar a Paula pra contar. Ai, fiquei encantada ontem. Gente, ali com as fotinhos, família reunida, vi foto de batizado, almoço de domingo. Vai enviando mesmo pra nós, tá bom? Nosso e-mail é sorrindopravida, arroba cancionnova.com. Sorrindopravida, arroba cancionnova.com. E a gente está aguardando você. Diga aí, Paula. E tem nessa semana, Val, o aniversário da loja, né? Que nós estamos comemorando. E essa semana o desconto é dos acessórios, tá? Tem muita coisa legal lá na loja. Corre lá, acessórios com até 60% de desconto. Tudo isso ajuda também na evangelização. Você pode presentear alguém. Aí, o nosso diretor já colocou na tela pra você. Tem várias outras promoções. Mas como é que você fala, Val? Não sendo camiseta, não sendo livro. Como é que é que... É assim, não sendo livro, não sendo camiseta, não sendo CD, nem DVD. Mas tem acessório, tá bom? Tem acessório. O que sobrar é acessório. O acessório pra cozinha. Aí a gente tem lá os panos de prato, tem a linha casa. Tem muita coisa bonita. Tem os adornos de mesa, tem os quadros, tem textos. E tem os acessórios pra adorno pessoal. E aí tem os pingentes, as correntes, as pulseiras. Tem as bijoux, as semijóias. Tudo isso ajuda também na evangelização. Tudo isso ajuda. E o testemunho de hoje... Gente, engraçado, eu quero inclusive agradecer. Porque vocês vão me marcando nas redes sociais. Eu vejo. Às vezes eu não consigo dar o feedback em tempo pra vocês. O tempo é muito corrido, graças a Deus. Mas eu vejo. E a pessoa me marcou num videozinho do testemunho que tá aqui pra nós hoje. Que inclusive foi a esposa que enviou. E a respeito, Márcio, da Medalha das Duas Cruzes. Eu até pedi à Lúcia, ela tinha ali fácil pra gente o texto da Medalha das Duas Cruzes. Porque tudo é providência. Uma dos nossos amigos aqui do programa, do Sorrindo pra Vida. Uma amiga disse assim, eu quero aprender a rezar o texto da Medalha das Duas Cruzes. E até falei pra ela que a gente já gravou um video que tá no Canção Nova Play e tudo mais. Mas esta esposa com o esposo. E eu vi o esposo, gente. Eu vi esse video ontem do esposo mostrando a experiência que ele fez. Celso, você continua comigo aqui? Eu só quero mostrar pra vocês, vou escolher uma foto menos chocante, digamos assim, tá gente? Pra vocês, deixa eu ver, essa aqui ainda tá meio forte. Todas são muito fortes. Mas pra vocês perceberem o livramento. Essa tá menos. O livramento de Deus na vida deste homem. E eu o vi de pé com o texto da Medalha das Duas Cruzes. Esse é o carro. Tem fotos mais fortes. Esse carro tá debaixo de um, estava debaixo de um caminhão. Sim. Um acidente, gente. Gravíssimo. Vocês viram como ficou o estado? Sobrou nada do carro. Nada, nada. E a parte do motorista a gente percebe que tá bem, de fato... Atingida, né? Atingida ali. E ela nos conta que a Simone, ela diz, Val, esse testemunho é pra mostrar o poder de Deus. Deus livrou o meu esposo da morte no dia 15 de agosto, ontem. E ontem, como eu disse, me marcaram no momento em que o esposo dela saiu de dentro do carro. Ela diz assim, Bom dia, meus irmãos do Sorrindo pra Vida. Hoje eu só quero agradecer a Deus pelo livramento. Meu esposo, nesta segunda-feira, portanto ontem, sofreu um terrível acidente. Porém, Deus o salvou. Nós acompanhamos o Sorrindo pra Vida diariamente. Com vocês, aprendemos a importância de orar e depositar em Deus toda a nossa vida, nossa esperança. Os milagres de Deus acontecem a todo instante. Um caminhão esmagou o carro do meu esposo, quando ele seguia pro trabalho na cidade de João Pessoa. A gente e o policial que estava ali, né, o carro, avaliaram que foi perca total. Mas Deus colocou a mão poderosa dele sobre a vida do meu esposo e o guardou sem ferimentos graves. Ninguém acreditou que ele saiu do carro vivo. Meu esposo saiu com vida e bem. Dei de presente pra ele, antecipado, um kit com o texto da medalha das duas cruzes. Os livros do padre Rufus, que é Eu Lhes Trago Melhor e Cura, não é? O nome do livro. E Passos para a Cura e Libertação Completa. Ele amou o presente. No momento do acidente, com a ajuda de algumas pessoas, ele conseguiu sair do carro com o texto da medalha das duas cruzes na mão. E ele agradecendo a Deus, porque Deus naquele momento o havia protegido e o salvado. O nome dele é Vandilson e é da cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba. Ele fez aniversário, ele vai fazer aniversário no dia 24 agora de agosto. Obrigada, meus irmãos da Canção Nova, por nos ensinar e nos levar a buscar a Deus em todos os momentos. Sou evangelizadora porta-a-porta. Meu nome é Simone. Ela diz que tem filho Miguel, de 4 anos, e é Maria Helena, de 1 ano e 6 meses. Manda um abraço apertado a todos. E ela fez a experiência. Aqui, vou pedir pro Celso mostrar de novo, porque foi essa uma das imagens que eu vi. E Márcio, meus irmãos, o esposo dela, aquele carro que eu mostrei no início, olha o esposo. Depois que ele saiu, não sei se dá pra perceber nas mãos dele, ele tacou o texto da medalha das duas cruzes e a promessa de Deus que se incumpriu na vida dessa família, Márcio. Aqui na medalhinha você tem exatamente o que ela disse aí no testemunho, que agradece a Deus por ter protegido e livrado do seu marido. E aí você vê a palavra de Deus em volta dessa cruz, como uma promessa do Senhor pra cada um de nós. Nós trazemos conosco esta promessa, essa medalhinha é um jeito de nós lembrarmos que o Senhor quis se comprometer conosco por meio da sua palavra. Então nós carregamos essa promessa de Deus junto de nós, como Moisés carregava aquela vara, a qual ele colocava sempre diante do Senhor. Diante dos momentos mais difíceis, Moisés erguia aquela vara como sinal da palavra de Deus que tinha sido empenhada. Do mesmo modo, nós carregamos essa medalhinha. Para nós não esquecermos que há uma palavra de Deus para nós e esta palavra diz, porque você se uniu a mim, vou livrar você e vou proteger você. Inúmeros testemunhos nós temos recebido como fruto desta oração. E do outro lado da medalhinha, alguns viram, vou mostrar aqui de novo, Celso, dando trabalho para o Celso hoje aqui. Mais do que ele já tem, olha lá. Do outro lado desta medalhinha, nós temos uma oração de proteção contra todo o mal espiritual. Espiritual e material. Onde está escrito em letras latinas Cruc Sacra, cito mic lux, non draco, cito mic dux, vá direto a satana, num bonsuado mic vana, sump mala coelibas, ipse venenabibas, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, Retira-te, satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Nós tomamos posse desta oração, mas sobretudo tomamos posse da palavra de Deus, na qual o Senhor nos garante que a nossa proteção é estar unido a Ele. E a nossa libertação vem pelas mãos de Deus. Obrigado por esse testemunho maravilhoso, não é? Que a Val teve o cuidado de não nos mostrar imagens mais fortes, porque marca, né? Mas ali o que se sobressai não é a tragédia, se sobressai a proteção divina, porque daquele carro a última coisa que a gente imagina é que alguém saiu vivo, muito menos andando. Verdade. Não é? Então, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. A gente agradece a Deus pelas maravilhas. Eu confio muito, muito nas promessas do Senhor. Nós somos testemunhas, nós não podemos ficar calados, né? Eu quero agradecer a todos que já estão participando nas redes sociais, mandando o seu carinho, mandando recado aqui pro Cassiano, mandando recado pro Sapo, brincando aqui com a gente, com o time, né? Eu já postei lá, viu, gente? Já postei nas minhas redes sociais. E o pessoal mandando assim, ó, feito. Teve uma pessoa que mandou aqui a doação pelo Pix já, e falou assim, ó, feito, time, Márcio e Sapo. Então, vocês já ganharam um ponto, tá bom? Time, Márcio e Sapo, feito. Ah, mas não ficou só nisso, não. É a nossa querida Nete, é Delícias da Nete. Ó, é o perfil dela. Pessoas do programa... O programa tá lindo. Estou no time da Val e da Paula. Então, Val, não fique triste. Depois eu queria que a Lu trouxesse ela e o nosso diretor. Também tem os bonequinhos de vocês aqui, né? Pra gente mostrar. Tá faltando o técnico. É, ele é o técnico. Ele tem o técnico e a... A árbitra, né? A gente agradece o carinho que vocês têm pelo projeto da Emi Almas. Tá ali, todo mundo participando, entrando na loja, divulgando a evangelização da Canção Nova, que não pode parar. A frase de hoje, Cassiana, é de São Tomás de Aquino. Escutem só. Para alguém que tenha fé, nenhuma explicação é necessária. Para aquele sem fé, nenhuma explicação é possível. Verdade, né? Para alguém que tenha fé, nenhuma explicação é necessária. A gente sabe. A gente experimenta, né? Precisa experimentar. Para aquele sem fé, nenhuma explicação é possível. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Gai por nós. Gai por nós. Se você ainda não tomou a palavra, tome a palavra de Deus. Salmo 133. Tá bom? E a gente vai preparando o nosso coração para ouvir a voz de Deus este dia. Eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. E descobrir suas riquezas em meu coração. Eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. É tão lindo, é tão lindo, é tão lindo. É tão lindo, é tão simples. Pisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 133, aqui na Bíblia Tradução da CNBB, que tem um título maravilhoso. Quem organizou aqui a Bíblia Tradução da CNBB, pôs um título nesse trechinho. O título não é próprio ali da palavra de Deus. Mas ele ajuda a marcar esses momentos, põe em evidência a mensagem desta palavra. E é maravilhoso, diz assim, Deus abençoe nossa união. Que Deus abençoe nossa união. Ó, como é bom, como é agradável os irmãos morarem juntos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que escorre pela barba, pela barba de arão. E desce sobre a gola, a gola do seu manto. É como o orvalho do irmão descendo sobre os montes de Sião. Pois é lá que o Senhor dá a bênção e a vida para sempre. Como é bom, como é agradável os irmãos morarem juntos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que escorre pela barba, pela barba de arão. E desce sobre a gola do seu manto. É como o orvalho do irmão descendo sobre os montes de Sião. Ali onde mora o amor verdadeiro. É lá que o Senhor dá a bênção e dá a vida para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu, olhando aqui no rodapé da Bíblia, lá onde está marcado o Salmo 133, tem uma pequena explicação. que apenas dá um pouco mais de colorido a esta palavra que já é tão linda, tão verdadeira e tão cheia de graça, de unção. Diz assim, A alegre experiência de uma vida fraterna e solidária Num clima de paz e serenidade É comparável ao perfume que atrai E ao orvalho que gera uma vida nova Olha que interessante A experiência alegre De uma vida fraterna Porque a vida fraterna Nós podemos ter com todos Você pode ter Uma vida de fraternidade com seus pais Com seus amigos Entre esposo e esposa Entre os esposos Deve haver fraternidade Não é? Uma coisa não dispensa da outra Então a experiência do amor fraterno não exclui o amor conjugal E o amor conjugal não dispensa fraternidade Não é? Pelo contrário Um acaba incluindo e potencializando o outro Então a alegre experiência de uma vida fraterna e solidária Num clima de paz e serenidade É comparável ao perfume que atrai Uma família que vive a alegria do relacionamento fraterno Que tem amor de irmãos Não é? Porque como eu dizia Entre esposos Pode ser assim Não é? A Rose é minha esposa Amor da minha vida A mulher que eu amo Mas ela é minha irmã em Cristo Deus deu a mim A oportunidade de viver ao lado desta minha irmã E de ser para ela marido E é interessante, né? Que quando nós entendemos o outro como nosso irmão Nós vamos nos afastando da ideia de propriedade De acharmos que nós somos donos das pessoas Então quando numa família se tem A alegre experiência de uma vida Cheia de amor fraterno E solidário Uma família onde existe paz e serenidade Isso funciona melhor do que perfume Para atrair as pessoas Porque um bom perfume atrai a gente, né? Um cheirinho de comida na hora da fome Você vai lá para ver o que é Cheio de amor Ou uma pessoa que chega com cheiro gostoso Às vezes você disfarça, né? Para poder não ficar sem graça Mas você aproxima, chega pertinho Para você sentir melhor aquele cheiro É atraente Uma família alegre Fraterna Solidária Onde tem paz e serenidade É difícil de ficar longe Os filhos não abandonam Uma família alegre Onde se encontra paz Onde os relacionamentos são serenos Quem vive uma experiência familiar assim Não vai ter medo de perder o filho e a filha Para o genro, para a nora Não vai Quem tem uma vida familiar assim Com paz, com serenidade Com alegria Não vai ter medo de perder Aquela pessoa amada Para o álcool Para a droga E se por acaso Num momento de fraqueza Essa pessoa Se afastar Você pode ficar tranquilo Porque ela voltará Como filho pródigo Depois de viver A lambança que foi a vida dele Lembrou-se da casa do seu pai Onde o amor É quem imperava E ele dizia Até os nossos empregados O filho pródigo dizia Até os nossos empregados Eram tratados Com respeito Com dignidade Não faltava carinho Não faltava aconchego Não faltava pão Vou voltar para a casa do meu pai Nem que seja como um empregado Bonito, né? Comovente E sabe mais? Verdadeiro Quando você tem Alegre experiência Do amor Fraterno Dentro da vida conjugal E quando dentro desse relacionamento Se vive O clima de paz Entre marido e mulher E serenidade O divórcio Deixa de ser uma ameaça Porque ninguém quer ficar longe De uma família assim Então é um perfume Que atrai E olha É comparável Ao orvalho Que gera Uma vida nova Porque tem comunidade Que é assim Tem família Que é assim Tem grupo De amigos Que é assim É atraente E gera vida nova Não é? Porque também Tem grupos Que são atraentes Mas que geram morte Não é? Porque simulam O que aqui está Simulam uma certa fraternidade Simulam uma certa solidariedade Mas solidariedade Mas solidariedade no crime Solidariedade no crime Solidariedade para fazer o que é errado Solidariedade no vício Para destruir Não é? Então tem grupo que atrai Mas atrai para o mal Não Onde há amor de verdade É atraente para gerar vida Eu me lembro que quando eu morava no Rio de Janeiro Isso em 95 Como missionário Na casa de evangelização da Canção Nova Uma moça foi nos visitar Porque ela queria ver Mas ela não contou Ela queria ver como é que a gente vivia Passou o dia inteiro conosco E aí quando chegou a hora dela ir embora Ela estava muito emocionada Porque ela disse que ela foi do julgamento A uma experiência de graça Porque quando ela chegou lá para estar conosco Ela achou que ia chegar na nossa casa da comunidade Canção Nova Que ia encontrar a gente na capela Que a gente ia, assim, sair de uma missa para a oração do terço Para a oração do terço da misericórdia E momento comunitário de oração E oração carismática E que a gente ia passar o dia rezando Só que quando ela chegou na nossa casa Ela encontrou na gente uma família normal Que tinha, assim, participava da missa Mas depois ia trabalhar Ia limpar a casa Ia lavar louça Ia arrumar comida Atendia as pessoas Saia para trabalho Voltava, ia fazer outras tarefas Parava rapidinho Para fazer ali um momento de adoração a Jesus Na hora da misericórdia Mas logo em seguida Já emendava novos trabalhos E daqui a pouco parava um pouquinho Rezava o terço Mas continuava E ela disse que ela tinha ficado muito decepcionada Que ela esperava mais oração E depois no final Ela disse que ela entendeu Que não dava para ser do jeito que ela imaginava Porque se a gente vivesse do jeito que ela imaginasse A gente não teria vida Ficaria tudo parado Porque não tem ninguém para fazer O que é nosso dever e nossa obrigação Mas o que tinha mexido demais com o coração dela Era o amor entre nós Amor entre pessoas limitadas Entre pessoas que carregam defeitos Pessoas que precisam Todos os dias Porque nós da Canção Nova Precisamos todos os dias Da salvação de Jesus na nossa vida Todos nós da Canção Nova Estamos em processo de libertação Em processo de cura interior Em processo de santificação De conversão De conversão Entre nós Temos muitas pessoas enfermas Muitas também Fazendo tratamentos Tratamentos que passam Pela linha da psicologia Da psicoterapia Porque Trazem dentro do coração Situações por resolver Então Buscando todos os apoios necessários Para se fazer uma boa experiência de cura Pessoas limitadas Mas pessoas que se amam E onde há amor Uma vida nova Está sempre começando O que é que nos renova De dia para dia Para nós continuarmos A linda missão Que Deus nos chamou A realizar aqui na Canção Nova A vida fraterna A amizade entre irmãos A comunhão Se tirasse isso Da Canção Nova A Canção Nova seria estéreo Não produziria vida Padre Jonas diz Que a qualidade Da nossa atividade missionária Da nossa vida missionária Depende da qualidade Da nossa vida Como irmãos Da comunhão que nós temos Uns com os outros Da vida fraterna Do amor entre nós Porque a evangelização Sem amor Sem amor As pessoas mais próximas Da gente Ela é vazia Ela é estéreo É como diz São Paulo É sino que badala Faz barulho Ouve-se de longe Mas não traz vida Quando eu fui a Israel Eu fui acompanhado Por um guia maravilhoso Um judeu Espetacular Que viveu no Brasil Muitos anos O André Ele gostava de acompanhar O Padre Léo E o Padre Léo Não queria outro Que não fosse ele Muito bom Atualmente ele não tem Acompanhado assim Mais os grupos Mas eu me lembro De uma experiência Que foi muito emocionante O André Ele tinha essa capacidade De fazer a gente Se transportar Para aquele momento Para aquele lugar E quando nós íamos Entrar num lugar Ele parou a gente O grupo E ele disse Olha Antes de vocês entrarem aqui Eu preciso contar Uma história para vocês Aconteceu há milhares De anos atrás Dois irmãos Se amavam muito Eles não só eram irmãos Um era para o outro O melhor amigo E aconteceu que O pai idoso faleceu A mãe foi logo em seguida E restaram apenas os dois E chegou uma altura Que eles precisavam Dar continuidade ali As atividades próprias Da vida A própria vocação A própria missão E eles precisaram Dividir ali Os bens Dividir a terra Porque o pai tinha morrido Deixou herança Para eles E o irmão mais velho Ia casar E porque o irmão mais velho Ia casar Ele precisava Ir para um lugar dele Quem casa Quer casa E ele chamou O irmão mais novo E dividiu Todas as coisas Por igual Não era assim Que acontecia Naquela época O primogênito Ficava com tudo Dava umas esmolas Ali para o mais novo Mas ele era um homem bom Um homem justo E disse Você é meu irmão E tudo que eu tenho É seu Então vamos dividir De forma justa Metade para você Metade para mim E eles dividiram As terras Que eram muito grandes Muito grandes Então ficaram Inclusive afastados Porque Se você Está nas extremidades Você cuida melhor Do lado de cá Eu tenho já O meu irmão cuidando Do outro lado Precisa outra pessoa Para cuidar E dividiram tudo Dividiram o gato Dividiram As colheitas Cada um Com seu próprio celeiro E quando o irmão Casou Foi uma grande festa Ele foi morar Na sua casa Foi um momento Muito alegre Mas quando Cada irmão Se dirigiu Para o seu lar Não conseguia Ficar sossegado Porque o irmão Mais velho Pensava O que será Do meu irmãozinho Sem meu pai Sem minha mãe E agora eu casei E eu vim para cá Será que ele está Passando necessidade Como é que ele está Tocando as coisas Sem mim O que eu posso fazer Pelo meu irmão E do outro lado O irmão mais novo Pensava Meu Deus Meu irmão mais velho Com toda a possibilidade De ficar com a herança Para ele Cometeu esse absurdo De repartir De modo igual Comigo Por que que ele Me deu metade Ele é casado Ele tem uma família Ele tem mais despesas Por que que ele Foi me dar metade Ele não precisava Ter me dado tanto Eu não preciso De tanto E do outro lado O irmão mais velho Pensando Eu preciso ajudar Meu irmão mais novo Eu já sei o que eu vou fazer Eu casado Eu tenho reforço aqui Tem mais gente comigo Vou pegar uma parte Do meu trigo E de tudo que eu tenho No meu celeiro E vou dar pro meu irmão Mas conhecendo bem ele Ele não vai querer pegar Então já sei o que eu vou fazer Vou amarrar tudo Vou pôr na carroça E de madrugada Eu levo e ponho no celeiro dele O irmão mais novo Por outro lado Pensava O que que eu posso fazer Pra eu ajudar Meu irmão mais velho Eu não preciso de tanto Eu tenho mais tempo livre Então eu posso trabalhar mais Porque ele tem que cuidar da família Tem que ser presença Dentro de casa Eu não Eu tenho mais liberdade Pra eu me dedicar ao trabalho Então eu sou capaz De até produzir mais Vou pegar parte Do meu trigo E vou pegar parte Da minha colheita E vou levar pro meu irmão mais velho Mas eu conheço meu irmão Ele não vai querer ficar Então eu vou levar de madrugada Vou arrumar Vou montar na carroça Quando ficar bem de noite Que eu tiver certeza Que ele tá dormindo Eu levo e ponho no celeiro dele E assim foi Durante sete noites Um levava pro celeiro do outro E eles olhavam no outro dia Eles não conseguiam entender Porque eles levavam Uma boa parte pro outro E o celeiro continuava cheio O irmão mais novo Tirava, tirava, tirava E o celeiro não esvaziava O irmão mais velho Tirava, tirava, tirava E o celeiro não esvaziava E eles sentavam diante do celeiro Coçavam a cabeça E pensavam O que tá acontecendo? Porque eu pego Levo Quando eu olho no outro dia Tem a mesma quantidade E aquilo se tornou Um mistério pros dois Até que na sétima noite As duas carroças se cruzaram Um levando pro celeiro do outro Aí eles entenderam Porque eles tiravam, tiravam Mas o celeiro não se esvaziava Porque enquanto um tirava Pra dar ao outro O outro tirava Pra trazer de volta Sem saber, sem combinar E ali Naquela hora Eles entenderam tudo Quando viram as carroças Se cruzando Eles pararam Eles desceram da carroça Se abraçaram E ali eles choraram Mas choraram pra valer Mas não foi choro de remorso Não foi choro de tristeza Foi choro de amor De muito amor E ali onde essas lágrimas caíram Disse esse querido amigo Esse guia judeu Que estava nos acompanhando Nessa peregrinação Ele disse Ali onde as lágrimas caíram E ele me pegou pelo braço Que eu era o primeiro Ele me puxou Ali ó Onde as lágrimas caíram Naquele lugar Foi construído O templo De Jerusalém Porque quando Salomão Descobriu Que foi ali Que esses irmãos Se encontraram Ele disse O templo Ao Senhor Precisa ser construído No lugar Onde mora O verdadeiro amor Porque onde mora O verdadeiro amor Deus aí está Você entendeu Porque na nossa casa Na nossa família Precisa residir O verdadeiro amor Porque onde mora O verdadeiro amor Deus aí está E a presença de Deus Atrai E a presença de Deus Vai nos transformando Vai fazendo de nós Pessoas cada vez melhores E aí quando você tem Amor entre irmãos Amor familiar E presença de Deus Aí você pode dizer De boca cheia De coração transbordante De olhos marejados De lágrimas Como é bom Como é agradável Para quem se ama Morar junto Como é agradável Para pessoas boas Morarem juntas Agora uma pessoa Mostra que é boa Por aquilo que ela Cultiva no seu coração A gente é bom Na medida Daquilo que a gente Traz dentro E veja Numa pessoa boa As suas palavras São boas E as suas atitudes São boas Como é que você Descobre a bondade Em alguém Pelas palavras E pelas atitudes Por que pelas palavras E pelas atitudes Porque as vezes Até por obrigação Alguém de vez em quando Precisa fazer o bem E também as vezes A pessoa não dá conta De fazer Todo o bem Que ela gostaria Mas as suas palavras São boas Numa pessoa boa Palavra e atitude Não se contradizem A boca fala Do que o coração Está cheio E o coração Transborda em atitudes Aquilo que ele Traz dentro de si Então Numa pessoa boa As palavras São boas E as atitudes São ainda melhor Preste atenção No que uma pessoa Diz Você vai descobrir Como ela é por dentro Se uma pessoa Tem sempre uma palavra De carinho De ânimo De encorajamento Se essa pessoa Tem sempre um bom conselho Para poder te dar Essa pessoa é boa Tem bondade Dentro de si Agora Se a pessoa Tem sempre palavras Ríspidas Se a pessoa É o tempo inteiro Criticando É fazendo fofoca É tendo inveja É provocando Discórdia Rixa entre as pessoas Se a pessoa Tem um coração Estragado Precisa de um coração Novo Precisa de Deus Na vida dela Não é? Se uma pessoa Está sempre agindo bem Porque tem gente Que fala pouco Viu gente? Mas faz muito Talvez você faça parte Daquelas famílias Onde as pessoas Não vivem dizendo Umas para outras Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas você olha Nas atitudes Tem muito amor Naquela casa Aquela mãe Que cuida da casa É aquele lençol limpinho É aquele travesseiro cheiroso É aquela comida Quentinha Temperada Feita com todo carinho Sabe o que é isso? Isso é declaração de amor É aquele pai Que sai cedo Trabalha o dia inteiro Não deixa faltar nada Em casa A vida dele Ele desfruta Sabe como? Trabalhando E o pouco tempo Que tem Está presente Dentro de casa Chama atenção Corrige Às vezes Às vezes é tido Como muito severo Muito duro Mas você vai ver Tudo que esse homem quer É o bem da sua família Sabe o que é isso? Declaração de amor Ah, meu pai Nunca me disse que me ame Disse sim Disse com gestos Disse com atitude É mais do que com palavras Tem marido Que nunca foi de dizer Eu te amo Mas foi leal Mas foi fiel Até o último dia da vida Vou te dizer com toda sinceridade Vale mais do que um marido Que diz Eu te amo Mas está por aí Com outras mulheres Às vezes reclama do marido Que é fechado Mas é seu Tem uns que são abertos Mas são de todas O que você prefere? Então as atitudes Dizem da pessoa Uma pessoa boa Age para o bem Agora um coração cheio de ódio Ele se torna resistente À maior bênção Que Deus nos deu Que é a graça De amar o próximo Um coração cheio de ódio É fechado É refratário Essas últimas duas linhas Do versículo 3 É lá que o Senhor Dá a bênção E a vida para sempre Onde que o Senhor Dá a bênção? Onde o Senhor Derrama a vida para sempre? Onde mora O verdadeiro amor? O que um coração Cheio de ódio faz? Se torna resistente A esta graça Se torna impermeável A este bem A esta vida Quando você se fecha Para amar as pessoas Que estão perto de você Você se fecha Para a vida E para a bênção Amar a quem? A quem está próximo Seu próximo Seu próximo É quem está perto De você A gente fica idealizando Um próximo Distante A gente tem que ter compaixão Do próximo Que está lá na África Às vezes você nem mora Em São Paulo E fica repetindo O que você ouve A gente tem que Ter caridade Com o próximo Que está lá Na Cracolândia Lá em São Paulo Tem, tem sim Mas entenda uma coisa Ele não está Tão próximo A você não Não está Não é? Quem está próximo De você A quem você pode Fazer o bem É quem mora Com você É fazendo o bem A quem está perto De nós Que esse bem Vai correndo Até chegar Nessas pessoas Não é? Não estou dispensando Você E a mim De amar Quem está longe Estou chamando A atenção Para a gente Não cair Na tentação De ficar À espera De amar Quem está longe Porque é fácil Amar quem a gente Não encontra Não compromete Não é? O amor Precisa se comprometer Com quem mora Com a gente Quem é o seu próximo É quem trabalha Com você É quem reza Com você É quem vive Com você É quem está Debaixo Do mesmo teto Com você Seus filhos Sua esposa Sua sogra Sua nora Seu genro Seu cunhado Seu primo Seu tio Esse familiar Adoecido Adoecido Desgastado Mas a sua Olha a sua Atitude Seu amor Mas não deixe Que o cansaço E o desgaste Roube a você A graça De ser uma pessoa Doce De ser uma pessoa Cheia de ternura É difícil É difícil A gente amar O próximo Que trabalha Como a gente Quando essa pessoa Acha que nós somos Um adversário Quando compete Com a gente Quando toma Para si Um trabalho Que a gente fez Quando mente Quando calunia Quando faz fofoca Quando acha Que vai conseguir Se promover Fazendo a gente Descer É difícil Eu faço o que? Ame essa pessoa Ame essa pessoa E confie em Deus Porque Deus é justo Enquanto você cuida De amar quem não merece Deus protege você Até mesmo Até mesmo Quando você também Não merece Quem é o seu próximo? Quem reza com você Às vezes As pessoas Que rezam hoje Com você No seu grupo De oração São pessoas Que você nem gostaria Nem todos os momentos Que eu tive Na vida De pessoas Que rezavam comigo Eram Aquelas pessoas Que eu teria escolhido Não Teve vezes Que eu passei Por grupos Que eu não escolheria Aquele grupo Mas era o grupo Que eu tinha Para amar Para amar Não é? E às vezes Você manter Uma comunidade Religiosa Mesmo que seja Um grupo De oração Exige da gente É custoso É difícil Você tem que perdoar Você tem que recomeçar Você tem que vencer A dificuldade De encontrar a pessoa Mas a gente vai lá Firme Porque isso também É amor Perto de você Seu próximo É quem convive Com você E olha É um pecado A gente destruir Esta maior alegria De vida É o amor A maior alegria Da vida É o amor E é um pecado A gente destruir Esta alegria Por carregar Dentro de nós Sentimentos De ódio Sentimentos De raiva No coração A gente precisa Pedir a Deus Que lave O nosso coração Deus tem o poder De lavar O seu coração Desse ranço De ódio De raiva Porque isso Contamina tudo Se você puser Veneno Numa jarra Não é? Num vasilhame Ali Numa biga Meu amigo Aquilo está perdido Você pode lavar Tem veneno ali E o veneno Envenena tudo Se a gente Deixar ódio No coração Da gente Mesmo que seja Ódio Até por alguém Que já morreu A pessoa nem existe Mas aquele ranço Ficou Ele contamina Tudo Da sua vida Esse ódio Se comunica A todos Os seus relacionamentos Pede a Deus A graça De curar O seu coração De mudar O seu coração De transformar Você Tirar todo o ódio Toda a raiva Sabe? Para a gente ser livre Quando você está com raiva Já que a bondade Se mostra também Pelas nossas atitudes Quando a gente Está com raiva A melhor coisa É a gente ficar quieto Sabe? Porque com raiva Não se castiga o filho Porque se você For castigar com raiva Você vai passar dos limites De todas as vezes Que eu corrigi Os meus filhos Que eu dei até Algum castigo Eu nunca fiz Com raiva Exceto uma vez E essa vez Eu não fiz Praticamente nada Nem castigo Eu dei Mas o meu tom de voz A maneira como Eu me comportei Causou tristeza E aquela tristeza Nos olhos do meu filho Partiu o meu coração E as outras vezes Fui muito mais severo Coloquei de castigo Dei castigos difíceis Dei bronca Mas eu não estava com raiva Olha que interessante Onde eu fiz menos força Mas tinha raiva Eu magoei Onde eu até fiz mais força Mas não tinha raiva Aquilo foi terapêutico Aquilo corrigiu Não causou tristeza Porque revolta Nunca teve Sabe Nunca teve revolta Dos meus filhos Porque as pessoas Não se revoltam Quando percebem Que você está agindo Com amor E com justiça Não tem revolta Mas aquele dia Eu causei tristeza Então Com raiva Não se castiga um filho Com raiva Não se corrige ninguém Você vai querer falar Com seu marido Quando você está com raiva Adivinha onde Você vai chegar Você vai querer responder A sua esposa Com raiva Você vai querer Resolver Aquele problema familiar Com seus ânimos A flor da pele Eu vou falar Com meu cunhado Eu vou falar Com o meu gênio Com o meu amigo A gente precisa Ser inteligente Com raiva Não se corrige ninguém Com raiva Não se tenta Ganhar razão Com raiva Não se deve discutir Então Antes de fazer Alguma coisa Tire a raiva Do seu coração E se você não consegue Peça a ajuda De Deus Peça a ajuda De nosso Senhor Porque Ele Nos alivia Também Das nossas raivas Porque É algo Natural Na gente Ter esse tipo De sentimento Então Márcio Eu vou Mas se eu Não fizer Na hora da raiva Aí depois Eu acabo Não fazendo Isso quer dizer Que a gente Se esconde Atrás da raiva Porque a gente Não tem coragem De fazer o que é certo A gente Quer compensar Nossa covardia Com a raiva Não Cria coragem Homem Fazer a coisa certa Na hora certa Exemplo Algumas conversas Difíceis Terão que acontecer Nos seus melhores momentos Eu e a Rose As conversas Mais difíceis Que nós tivemos Foi nos momentos Mais gostosos Que a gente Estava tendo Um com o outro Agora que o momento É bom Que a gente Está bem Que até tem Um climazinho Romântico Entre nós Agora é a hora De conversar Aquele negócio Difícil Ah vai estragar O momento Pois é Vai estragar O momento Mas não vai estragar O casamento Né Porque aí Na hora da raiva Você diz Agora que eu estou Com coragem Agora que eu vou falar Beleza O momento Já está estragado Então você não vai estragar O momento Você está irado Mas você vai estragar O casamento Então a hora De conversar Certas coisas Difíceis É quando a gente Está bem Com a outra pessoa É quando a gente Está em paz Com a outra pessoa Quantos momentos A gente começou Sorrendo E acabamos chorando Porque a conversa Era difícil Mas terminamos Nos amando Mais Com a cabeça Com o coração Com a alma Aliviada Né Tem gente que espera Estar com raiva Para falar daquilo Que lhe desagrada No outro Adivinha como é Que vai terminar Essa conversa Não vai terminar Bando Adivinha o que Que vai sair Do seu coração Se você fizer isso Só vai sair O que não presta Não vai sair Nenhuma bênção Não vai gerar Vida Então Diante Desta palavra Não faça Nada com raiva Porque a raiva Ela Envenena A nossa união Que Deus Abençoe A nossa união Que Deus Abençoe A sua casa A sua família Coloque as mãos Sobre o seu coração E se você puder Feche os seus olhos Um pouquinho Se puder Pode faz mal Para todo mundo Mas ele é ainda Mais nocivo Para você Ele ainda É mais prejudicial Para a pessoa Que o carrega Quem age Com maldade Não faz mal Somente aos outros Faz mal A si mesmo E se você Prejudicar Uma pessoa Essa pessoa Vai revidar E vai fazer Você sofrer Mas o pior Estrago Não vai ser Causado Pela pessoa Vai ser causado Pelo ódio Que existir Em seu coração Que vai te roubar A alegria Da sua vida A alegria De viver De viver Coloca diante De Deus O seu coração Agora Os seus sentimentos As coisas Que te acompanham Neste dia Nem seu pai Nem sua mãe Nem toda a sua família Poderão levar você A fazer mais bem Do que o seu coração Consegue Quando você Perdoa Quando você Esquece Que foi Ofendido Perdoe Agora Talvez a pessoa Que você Está com ela Em mente Não mereça O seu perdão Mas você Merece Perdoar Você merece A chance De recomeçar Você merece Tentar outra vez Se conceda Essa oportunidade Deixe que Deus Te ajude Nós te pedimos Senhor Esta graça De liberar O perdão Aqueles que precisam Para liberar Também O nosso coração Para que do nosso coração Saia apenas Coisas boas Vá pedindo Essa graça Deus A graça De ser mais Compreensivo De se colocar No lugar Do outro Coloque-se No lugar Do seu filho Meu irmão Coloque-se No lugar Da sua mulher Minha querida Pensa No seu esposo Vamos prestar Atenção Na dor Na necessidade De atenção Na necessidade De amor Desta pessoa Que vive Que vive com a gente Será que o que Essa pessoa Está fazendo Que tanto nos incomoda Não é um grito E se tiver coragem Quero contigo Quero contigo Ir nessa direção Sim Amém Onde reino amor Fraterno amor Onde reino amor Onde reino amor Fraterno amor Onde reino amor Onde reino amor Fraterno amor Onde reino amor Deus 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 aí está Vamos Estende Estende a mão Estende a mão Estende a mão Estende a mão Nós vamos Estende a mão Estende a mão Estende a mão Estende a mão consigo passar. Que gracinha que ele é. E ele com a irmã. Ele tá com a camiseta do nome de Jesus. E a irmã tá aqui também com as naninhas também. Ele tá com a azul, não é, Marcia? E ela com a vermelha. Isso aí. Beijo pra essa família linda. Lindo. Corre lá, porque aniversário da loja Canção Nova. A loja. E você é que ganha aí o presente, tá bom? Vou mostrar essa fotinho, gente. Ela agora é bebê mesmo. Coisa mó fofinha. É a Clara. Clara Isadora. Tá com dois meses. E ela dizendo aqui que é um milagre. A mamãe foi me contando que a Clara, gente, nasceu com 33 semanas. E um dia. Guerreira. E todo mundo achou que não ia sobreviver. E a mãe Márcia, firme também com as orações da medalha das duas cruzes. E aqui tá a Clara Isadora. Não só sobreviveu, mas tá realmente uma fofura. Não tá? Uma fofurice. Coisa mais linda. Obrigada. O tempo vai avançar? Eu não consigo mostrar mais fotinhos, mas ao longo da semana a gente mostra pra vocês. Continuem mostrando. Inclusive uma voz assim, olha o meu netinho já tá evangelizando. Tá lindo com o bode do nome de Jesus. Tá evangelizando mesmo. Lindeza, né, Val? Bate o olho e já fica emocionado. É encantado com esses e-mails aí. Não, o povo de Deus tá lindo. Eu abraço a Aline. E o Lenin? O Lenin disse assim, Val, eu tô mandando minha contribuição que é o ofertório da Santa Missa. Mandou o Pix. a Gislaine disse assim, eu fiz 33 anos. Mandou o Pix idade dela. A Luciana também fez o Pix idade da mãe dela, Dona Assunta. Um beijo pra senhora. A fofurice da melhor idade completou ontem 82 anos. Dia da Assunção, Dona Assunta, né, minha gente? É. Foi uma festa. Eu vi o almoço de domingo de vocês ali. A família toda reunida, tava bonito demais. E várias pessoas dizendo que tão no time da Paula, no Itaval, no time do Márcio. O problema é que no Instagram, Paula, não é por nada não. Eu dei uma olhada assim, superficialmente. Não é por nada não, viu, Sapo? E o Márcio? Não é por nada não. Superficialmente. Temos amigas. Temos amigas, temos amigas. Mas olha só, o importante é a evangelização acontecendo e aí você vai entender o que a sua ajuda fez na vida desta pessoa, desta mulher. O testemunho que eu achei é simples, mas na verdade nem é simples, ele é muito forte. Da graça de Deus, Márcio, da pregação da semana passada, quando você pregou de Gênesis, a respeito da força do pecado, mas também a força do perdão de Deus. E ela diz assim pra gente, bom dia, bancada do Sorrindo pra Vida. Bom, eu gostaria que você não mencionasse o meu nome. Hoje eu tenho 57 anos. Quando jovem, eu estava noiva do meu esposo. Eu fiz dois abortos. Depois nós nos casamos e eu tive dois filhos. Quando a minha filha tinha oito meses de vida, ela veio a falecer com síndrome do sono, que é assim que chamávamos, mas na verdade foi um infarto fulminante, uma bebê de oito meses. Eu fiquei somente com o meu filho mais velho, na época ele tinha dois anos. Val, eu entrei em desespero. Ao longo dos anos, eu descobri que aborto é pecado e que eu tinha cometido um pecado mortal e aquilo me atormentava, me atormentava. Por mais que eu ouvia as maravilhas da palavra de Deus, eu não permitia que essas maravilhas me tocassem. Cheguei a carregar essa dor no meu peito, esse sofrimento. Cheguei a me confessar, mas eu confesso que eu não me sentia perdoada. Eu não aceitava o perdão de Deus na minha vida. Mas na semana passada, quando Márcio pregou a palavra de Gênesis 3, de 1 ao 15, a palavra disse da mulher que foi enganada pela serpente e eu me senti como aquela mulher. Mas eu também me senti perdoada por Deus. Val, você não sabe o alívio que aquela pregação trouxe ao meu coração. Jamais vocês podem sair do ar, porque a libertação que eu experimentei foi sobrenatural. Deus transformou a minha vida, um alívio que ninguém pode imaginar. Pedi inclusive ao meu filho e ao meu esposo para que eu fosse visitar a Canção Nova. Estou enviando meu algo a mais para ajudar, porque a bênção que a Canção Nova trouxe na minha vida foi um espetáculo. Ajudo sempre. Por essa explicação da palavra de Deus e de tantas outras, eu repito sempre, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Val, eu queria pedir a você o favor de me enviar esse testemunho. Claro. Eu vou ficar muito feliz. A força da palavra de Deus, que convence o nosso coração, ela tinha se confessado, mas ela mesmo disse, ela não tem a experiência do perdão, mas a palavra de Deus convence o nosso coração. Como as coisas paralisam a vida da gente. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus. É o encontro pessoal com o Senhor que nos faz ingressar na experiência da misericórdia. Deus quer nos encontrar, por isso que o Sorrindo para a Vida existe, porque Deus quer nos encontrar todos os dias, todas as manhãs, quer fazer parte da nossa vida e quando Deus faz parte da nossa vida, isso aí acontece com a gente. O nosso coração é perdoado, uma vida nova nos é dada. É o que esta palavra de hoje também veio trazer para nós, uma vida abençoada, não é? Abençoada. Eu estou feliz, alegre com a família Canção Nova, que nos ajuda a manter. Crescemos 5%, você viu? Olha Márcio, olha aqui Cassiano. Olha. Chegamos aos 51%. Graças a Deus. Graças a Deus. Cruzamos a metade. Cruzamos a metade, temos 12 dias úteis pela frente, Márcio, são 4% ao dia. Se ontem subimos 5%, hoje podemos subir os 4%, Márcio. Com certeza. E os times vão se juntando aí, né? Olha, eu fico feliz quando a gente vai vivendo a nossa campanha de modo equilibrado como ela está. Então nós chegamos aí a metade dos dias úteis e chegamos a metade da arrecadação da nossa campanha. Canção Nova precisa atingir os 100%, gente. Precisa, não é? Pra gente continuar esse trabalho maravilhoso que Deus nos confiou, nós só vamos conseguir fazer isso juntos. Então ninguém pode ficar de forte. Ninguém. Mesmo aquele que diz assim, mas eu não tenho praticamente nada pra ajudar, eu posso com tão pouquinho. É esse mesmo, né? É esse pouquinho que você pode, tá? É o que você pode. Porque às vezes a pessoa não pode. É outra história, tá bom? Mas é esse pouquinho que você pode, quando você faz as suas contas, você diz, isso aqui eu posso partilhar. Mesmo que você diga, é muito pouco. Partilhe, porque Deus pega o nosso pouco e multiplica, transforma no muito. Não é? É isso mesmo. Não é assim? É isso mesmo, Márcio. Enquanto você falava, estava ali na tela, doação.cancionova.com Obrigada, Márcio, pela tua presença. Eu é que agradeço. Vamos juntos se evangelizar? Valeu, Val. Vamos lá, minha gente. A gente conta com você, com a sua ajuda, pra que o 100% aconteça, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Cassiano. Valeu, Paula. Valeu. É, você começou me chamando de Paula, agora ele corrigiu o final. Obrigada, Cassiano, querido. Deus abençoe. Volte sempre ao Sorrindo pra Vida. Obrigada, Cassiano. Você sabe mesmo que é ela, então fala o nome dela completa. Nossa. Agora até falhou. Tchau, sapo. Até mais. Por enquanto é o primeiro tempo ainda. Tchau, sapo. A Paula literalmente pegou a bola. Eu peguei a bola. E olha onde a bola do 100% tá. Tá no pé da Val, gente. Um beijo pra você que acompanha o Sorrindo pra Vida. Agora aguenta a Paula com esses bonequinhos. Gente, que cura. O mês inteiro. Pessoal, aguenta, tá bom? É pra gente fechar o 100%. Ó, é o mês inteiro. Eu até tosso pro sapo. Até a copa. Mas caiu. Eu vou ter tosso. Contundiu o sapo. Contundiu. O sapo. Amanhã o trago maço que caiu, tá bom? Eu vou encerrando aqui pela rede Canção Nova de rádio. Amanhã assiste pra você entender melhor isso aqui. E a gente encerra pela TV Canção Nova também. E a gente chama o jornalismo da Canção Nova, que tem as informações da manhã. É com vocês aí. E a gente chama o jornalismo da